oi pessoal tudo bem com vocês eu sou Igor do canal Bissolê apresentando mais um veículo aqui no canal para vocês hoje estamos com a Trejo Brazer 2020 Premier com essa frente bastante agressiva esse SUV sua grade toda encromada faróis em refletores halógenos duplos com formato de projetor seu DRL em LED depois eu vou estar mostrando para vocês faróis de nebrina sensores de estacionamento dianteiro esse ângulo de ataque muito bom bastante alto uma frente muito bonita debaixo desse capô entrega o motor 2.8 a diesel potência de 200 cavalos a 3600 RPM torque de 51 kg força métrica 2000 RPM de 0 a 100 fazendo 10,4 segundos sua velocidade máxima de 180 km por hora seu comprimento de 4,88 entre eixos de 2,84 temos essa roda de liga leve bastante bonita pessoal de aro 18 seu perfil 265 60 olha só muito top temos esse friso também que já vem de série lateral nomenclatura treio brazer retrovisor com esse detalhe encromado maçanetas cromadas e esses frisos da porta todo detalhe do ângulo da coluna A a coluna C encromado muito bonito realmente um carro SUV bem familiar gostei demais esse carro realmente vale a pena pessoal aquele que puder adquirir esse veículo realmente está dando dando uma volta aqui completa para vocês conhecer o veículo tá muito bom realmente está bastante bonito já mostrando aqui para vocês tanque de combustível de 76 litros de capacidade vou estar abrindo aqui o veículo com cinco bancos como está aqui capacidade de 554 litros e se for levantar para ficar em sete bancos temos capacidade do porta-mala de 205 litros temos essa esteira também quando aberto para colocar aqui ganchos de fixações uma tomada de 12 volts iluminação realmente capacidade de 554 litros muito bom pessoal sua capacidade realmente é muito boa sua forração também bem trabalhada tá o carro está bastante completo cito cito citei para vocês 554 litros e 205 em sete lugares temos esses detalhes também iluminação olha só no teto para até mesmo você colocar as compras e enxergar legal temos aqui também a pessoal em detalhe para você está fechando tampa do porta-mala detalhe todo encromado câmera de ré nomenclatura chevrolet muito bonito traio-brazer traio-brazer em cromado premier que é a top de linha 2.8 a diesel sensor de estacionamento estou com a chave canivete tá pessoal mostrando aqui para vocês chave canivete da chevrolet vou estar fechando o veículo aqui você segurando com o botão pressionado alguma das portas eu acho que eu devo ter deixado em aberto vou fechar aqui o veículo fechei veículo em funcionamento olha só somente pelo o comando da chave veículo em funcionamento desligando o veículo segura e pressionado por duas vezes bem rapidamente veículo desligado abertura novamente uma chave canivete por sinal muito bonita mostrando aqui para vocês a parte interna banco traseiro mas vou dar uma claridade aqui dar uma volta aqui completa para não ficar tão escuro devido ao ângulo aqui está a trailblazer olha só pessoal os detalhes da porta toda em black piano maçaneta cromadas detalhe aqui em couro essas costuras muito bonita por sinal porta-objeto aqui todo em plástico mas de boa qualidade sem parafusos aparentes os seus arremates bem acabados uma soleira que já vem nela banco revestimento em couro marrom de boa qualidade aqui puxadoras para você puxar para poder recolher aqui também desta forma aqui saídas do teto do ar condicionado aqui a regulagem depois você está mostrando para vocês regulagem aqui do ar condicionado dois porta copos ao centro isofix fixação de cadeirinha infantil os bancos de boa qualidade encosto de cabeça também suas costuras viu pessoal três encostos de cabeça cinto de três pontos túnel central bem baixo quase imperceptível praticamente plano viu pessoal apenas vou estar colocando aqui para vocês três dedos bastante baixo de bom acabamento porta revista nos dois bancos gostei bastante desse SUV bastante completo voltando aqui para vocês olha só retrovisor como havia citado com repetidor de seta olha os detalhes do banco dianteiro da porta dianteira desculpa olha só para o final muito bonito dessa porta dianteira em break piano aço escovado maçanetas cromadas comandos dos vidros elétricos travamento 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 e destravamento da porta comandos do espelho elétrico porta objeto e aqui com detalhe bem confortável e um como fosse um aveludado um tecido de bom acabamento sua soleira aqui é uma parte muito legal para o motorista comandos elétrico do banco olha só funcionamento olha que legal para frente e para trás comandos regulagem de altura eletricamente olha e do lombar também das costas comandos dos faróis faróis de nebrina intensidade do farol dos faróis intensidade aqui também do cluster do painel saídas de ar muito bonito adentrar no veículo o carro está bastante completo pessoal chave canivete cluster em funcionamento esse painel muito bonito realmente direção elétrica pessoal esse volante está com plástico mas é em revestimento todo em couro com a costura e punhadura muito boa volante com regulagem somente de altura não temos de profundidade comandos de telefonia e voz e de rádio aqui também uma tela multimídia bastante intuitiva comando de som telefonia gps integrado bruto pareamento de celular apple carplay android auto bastante intuitivo muito bonito voltando aqui pessoal controle do computador de bordo nessa alavanca aqui piloto automático controle de alerta de colisão acionamento e desacionamento olha que legal alerta de colisão mostrando esse painel essa multimídia como eu falei pra vocês de 8 polegadas detalhe todo em aço escovados muito bonito rádio AM FM bastante intuitiva também ar condicionado digital de uma zona aqui temos os comandos permanente aqui acionamento para permanente em faixa controle de estabilidade tração estabilidade controle de descida e o controle para desligar o sensor de estacionamento botão para acionamento do ar condicionado de teto como eu citei para vocês vocês ligando o ar condicionado olha só vou mostrar aqui para vocês aquele comando pessoal lembra que eu citei olha só aqui saída do ar condicionado do teto muito legal para quem o conforto para quem vai no banco traseiro também muito ótimo tá desligando o câmbio automático de 6 velocidades acobrado com conversor de torque detalhe todo em black piano temos aqui a tração 4x4 e a reduzida olha que legal você pode controlar por esse botão vou estar até mostrando aqui no painel para vocês a mudança do sistema 4x4 até em descida em descida ele mostra que você pode estar deixando o seu câmbio no N que ele faz o trabalho dois porta copo abrindo aqui para vocês ver olha só que legal saída auxiliar USB porta objeto bastante profundo viu pessoal acabamento em couro de boa qualidade os bancos de boa qualidade de boa construção realmente com uma bela empunhadura você fica bastante aconchegante no veículo te entrega muito conforto porta luva com iluminação aqui aqui em parte toda em plástico mas de boa qualidade para sóis deixei dessa forma para você estar vendo com iluminação dois olha que legal porta óculos iluminação retrovisor eletrocrônico on-star SOS com chamada concierge muito bonito realmente está esse veículo viu pessoal está completo vou estar falando alguns detalhes rapidamente para vocês para não estender muito no vídeo também olha gostei muito dessa parte do aço escovado da chevrolet nomenclatura no detalhe da porta muito bonito realmente sete lugares tem esse carro airbags duplos frontais airbags de cortina direção elétrica airbags laterais alarme ar condicionado digital com controle de intensidade difusores no teto assistente de partida em acrive bancos com ajustes elétrico chave tipo canivete como eu citei para vocês com controle remoto computador de bordo controle de velocidade em decrive controle eletrônico de estabilidade controle de tração detalhes externos cromados as maçanetas os frisos espelhos retrovisor interno eletrocrômico estribo lateral faróis de nebrina dianteiro e traseiro faróis dianteiro em desenformato como projetor freios a disco nas quatro rodas com ABS e EBD distribuição eletrônica de frenagem assistente de frenagem de urgência interior com revestimento premium antenas traseiras em LED rack de teto rodas de alumínio 18 seletor eletrônico de tração olha aí pessoal muito bonito eletrônico eletrônico de tração 4x2 e 4x4 reduzida sensor de estacionamento traseiro sensor sensor dianteiro de sistema e sistema de fixação de cadeira para BB vidros travas retrovisores elétrico volante com controle de sistema de som Bluetooth e comando de controle de velocidade de cruzeiro sistema de chevrolet mylink olha aí muita coisa que tem nesse carro sistema premium som controle de velocidade de cruzeiro volante de sistema chevrolet mylink sistema premium de som transmissão automática de seis velocidades como havia citado para vocês com ative select câmera de ré olha só deixei de mostrar para vocês e 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 mostrando a câmera de ré olha que legal pessoal você tem uma visibilidade muito boa realmente e e e e e e Olha só, avisa também para você se você deixou algum pertence no veículo, alerta de saída de faixa, sensor de ponto cego também, um veículo completo para aqueles que querem adquirir um SUV, e esse carro está realmente muito bonito, vou estar mostrando aqui o faróis para vocês, como prometido, fechando aqui pessoal, olha só os detalhes, e LED, como eu citei para vocês, olha aí, muito bonito, esse carro está completo, viu pessoal, um SUV completo a diesel, seu consumo também está ótimo, por ser um SUV de peso de 2.161 kg, ou seja, de 2 toneladas, é muito pesado realmente, essas lanternas são em LED, olha só, muito bonita, o carro está aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse carro completo aí, bem familiar, essa moldura do rack de teto também, dando um charme no veículo, tá, esse carro, seu consumo já passando para vocês aqui, pessoal, já vou estar deixando, no vídeo também, consumo urbano de 8,4 km por litro, e rodoviário 10,5 km por litro, de diesel, somente na versão diesel, olha só, bastante bonito, espero que vocês tenham gostado, pessoal, desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, e que Deus abençoe a todos, e até o próximo vídeo, valeu!